Nuno. Posso ficar aqui ou pode? Amor, tenho que desantar. Não deixe-me rir. Que tragédia! Amor, mas eu não sabia que estava nas pernas. Parece uma espécie de lutador de sumo. Diogo S. Diga-me se está, partilhe comigo, se está bem disposto ou nem por isso. Eu estou sempre bem disposto, homem. Mesmo depois de perder mais de 10 mil euros. Estou muito mal disposto, mas eu já vou ter uma confortinha do meu pai de orelha consigo. Fica registado. Que tarde tão agradável. Chama-me em voz. Bruno, eu tenho dois ouvidos e estou sempre atento. Aliás, há uma frase típica da voz que diz a voz está sempre atenta. Parem de em momentos em que estamos a revelar segredos ou a fazer missões, implorar, pedir, exigir à voz para virem ao confessionário. Eu ouço-vos, estou atento, sei que querem ou não querem vir ao confessionário. No caso, sei o que quer o Bruno no confessionário e o que quer fazer. Portanto, fiquem todos tranquilos, eu estou atento e a seu tempo chamarei cada um quando entender que o devo fazer. Esta é a voz. O Diogo pensa ter descoberto o segredo da Carla. Diogo. Vós. Pode revelar o segredo ao grupo. Pronto, eu penso que o segredo da Carla é estive presa por burla. Nem que fosse ver dela nunca contava isso. Nem eu contava. Não sei se a gente sabe o que está dizendo. Não sabes que é. Não, tens que estar com ele. Não, tens que estar com ele. Burla é rola. Não, tens que estar com ele. Não se derra nem de cara, nem de roubar nenhum ao fiar lá para os imaginários nem. Eu acho que equivocado, matem-me do coração. Eu sei que não é, mas... Não é, não é. Carla. É este o seu segredo? Claramente que não. A voz confirma. Este não é o segredo da Carla. O que terá que vos autadores de pistas aí antes? Que eu não tenho questão de nada disso, vós. Diogo. Metade do seu dinheiro será transferido para a conta da Carla. Pô, que tanto são da anciana? Caralho, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Me explica. Qual é a pista que eu recebeste? Não vou dizer ainda a pista porque... Sim, mas então diz lá no que é que vou dizer. Mas pronto. Eu recebi uma pista que me levou a ter pensado que foi por burla. Tchau, tchau. I ó à Tchau. Tchau. E aí, 30 máquina-lois próximo.